Olá, eu sou Raul Nogueira Filho e estou aqui diretamente dos estúdios da Compass Collab para mais um Grandes Nomes da Propaganda, que será exibido neste canal maravilhoso que se chama Marketing. O nosso primeiro momento é um giro no mercado nacional e teremos também a presença de Sara, diretamente de Florianópolis, para nos falar a respeito do mercado catarinense. Pesquisa traça fotografia do profissional de mídia no Brasil. Concurso de TCC 2023 teme o professor Ricardo Ramos. Televisa e SBT estendem parceria no Brasil até 2028. Ampro anuncia evento para comemorar os 30 anos. Oi pessoal, meu nome é Sara, eu sou aqui da Voz Media Exterior de Floripa e hoje eu vou mais uma vez dar um giro no mercado catarinense com vocês e dividir algumas das principais notícias do mercado publicitário do Estado. Essas notícias são em parceria com o portal Acontecendo Aqui, que está sempre ligado nas novidades da publicidade no Estado. Vamos lá? Campanha do Beto Carreiro World mostra os diferenciais que tornam o parque o melhor parque do Brasil. Através de nova campanha institucional com assinatura Beto Carreiro World, bem-vindo ao nosso World. A estratégia de comunicação assinada pela WMCK mostra como o parque está preparado para encantar todas as idades com o seu mundo de diversões que poderia ser na França, no México, até em Marte, mas é aqui no Brasil. Alexandre Murad, presidente do Beto Carreiro, explica. Posicionamos o parque como um verdadeiro complexo de atrações que carrega outros universos dentro de si. Queremos comunicar que há um Beto Carreiro que todo mundo precisa conhecer e que ele está bem mais próximo do que se imagina. Márcio Borges, VP Executivo e Diretor-Geral da WMCK Rio, comenta. O Beto Carreiro já é reconhecido pelo seu histórico ícone visual. Nosso desafio para a nova campanha é de expandir essa comunicação, reforçando as diversas atrações oferecidas e mostrando que parque de diversões existem vários no Brasil, mas só um é o World, um verdadeiro mundo de atrações. Com estratégia de mídia 360, a campanha conta com materiais para TV, inserções na programação infantil, em streamers e peças para as redes sociais. Confira o vídeo. E se o Beto Carreiro World fosse em México? O Beto Carreiro! Pero não é. O Beto Carreiro! É, podia ser em qualquer lugar do mundo, mas é aqui. O Beto Carreiro! Bem-vindo ao nosso World. O primeiro programa de tecnologia da TV aberta catarinense completa 4 anos. Santa Catarina possui mais de 17 mil empresas de tecnologia, 15 centros de inovações e 8 parques tecnológicos. Para dar espaço e fomentar esse ecossistema, a NSC conta com o programa Tec-SC, que há mais de 4 anos traz o melhor da tecnologia para as telinhas dos catarinenses. O Tec-SC já exibiu a história de mais de 500 startups de todo o Estado. Para comemorar os 4 anos em atividade, o Tec-SC ganhou um programa especial, que foi ao ar no último domingo, analisando a evolução e futuro da tecnologia do Estado. A idealizadora do Tec-SC, Rúbia Leidens, reuniu personalidades que fomentam o ecossistema catarinense de inovação e abordou o cenário de investimentos e aceleração de startups, participação das mulheres na tecnologia, crescimento do setor e a construção de políticas públicas para o futuro na tecnologia. Cada história que mostramos no programa tem uma peculiaridade, um contexto que carrega dedicação, suor, frustrações e vitórias. A cada aniversário, eu olho para trás e vejo o quanto fizemos. Sempre da melhor forma e com muito amor, reforça a Rúbia. O Tec-SC é exibido aos domingos, às 7 da manhã, na NSC-TV. O programa pode ser visto também no Globoplay. A agência MUVI desenvolve campanha incentivando inscrições para o vestibular de verão 2024 da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, que oferece mais de 1.800 vagas em 54 cursos de graduação gratuitos, presenciais e à distância em 18 municípios. A agência buscou atingir um público específico, os vestibulandos. Para isso, a agência optou por dar continuidade ao raciocínio conceitual do posicionamento institucional da Universidade. Dessa forma, o conceito Ser o DESC é assim, recebeu uma nova leitura, convidando o vestibulando a fazer parte da instituição. Assim, o conceito Vem Ser o DESC. Destaca as formas como os vestibulandos podem ingressar no ensino superior, pela prova presencial, pelo histórico escolar do ensino médio e pelas duas opções ao mesmo tempo, aumentando as chances de aprovação. A campanha completa inclui peças e anúncios em ônibus, terminais urbanos, outdoors, frontlights, painéis de LED, redes sociais, mídia programática, games online e Google Ads. As mídias físicas da campanha podem ser vistas em rodovias, avenidas e ruas de Florianópolis, Balneário Camboriú, Caçador, Chapecó, Joinville e muitos outros municípios do Estado. Bom, galera, essas foram algumas das notícias do que vem acontecendo aqui nas últimas semanas no Estado. Espero estar com vocês em breve novamente, dividindo um pouquinho de Santa Catarina com vocês. Tchau, tchau! Nós vamos nesse momento de falar um pouco da história da criatividade no Brasil. E nós vamos até o ano 2000 e em um divertido diálogo azedo ou apimentado de dois limões que marca a chegada do novo sabor de Pepsi aqui no Brasil. Twist Limão, ano 2000. Eu acho que você vai rir comigo. Meu irmão, fala sério. Sério. Não, mané, não é fala sério de fala sério. Fala sério essa Pepsi Twist, é o tipo da parada que fala sério. Cala a boca. Ih, o cara é estressadão, ué. Hum, tem limão. Não, isso não é um problema, eu sei que tem limão. Ô imbecil. Minha irmã. O que que tem em tua irmã? Espremer a minha irmã. Venda lata? O que que é isso? Espera aí só um segundo. Cara, tua irmã é muito gostosa. Ô, você tá louco? Fala sério, meu irmão. Uhul. Fala baixo. Galera, a irmã do cara é muito gostosa. É mentira. Meu amigo, minha amiga, se vocês são daqueles que gostam de ganhar conhecimento, vão adorar o quadro Meu Livro de Cabeceira que apresentamos hoje. Ele vem na presença de Wagner Yoshihara, um dos principais e mais tradicionais mídias da propaganda brasileira. Hoje, ele é diretor da WMY Serviços de Marketing. Vamos conhecer o que ele tem a dizer para cada um de nós. Oi, eu sou o Wagner Yoshihara, mídia, e toco minha própria empresa hoje. Eu gosto muito de ler, e meus gêneros preferidos são biografias e histórias de empresas. Biografias de Barão de Imauá, a Eric Clapton, de Aquil Morita, a Jô Soares, de Axi Satobrean, a Abel Ferreira, de Carlos Santana, a Vitor Tivita. Histórias de empresa, a última que eu li foi a do Uber. Gosto de biografias, porque além da história do biografado, dá para entender o cenário da época, a circunstância do mercado e, enfim, o entorno da história. Uma das minhas preferidas é do Robert Tivita. Isso aqui. Eu já havia lido há algum tempo e estou relendo agora. Seu pai fundou a Editora Abril e sua gestão levou a Editora à liderança do mercado de revista, a ponto dela praticamente representar o meio revista. A carreira do biografado é essencial para uma boa biografia, assim como o talento de quem conta a história. É o que acontece neste caso. Uma vida intensa, criativa, produtiva, brilhante, contada de uma forma envolvente que prende a atenção. Sua longa carreira de sucessos como Conhecer, que abriu o segmento de fascículos e enriqueceu a Abril, passando por Veja, que foi uma das maiores revistas do mundo no segmento, Cláudia, Quatro Rodas, Exame, enfim, um número enorme de títulos. E alguns fracassos, como o atraso na entrada do mercado digital e a TV Abril, que quase quebrou a editora. Enfim, é um personagem incrível. É isso aí. Como você sabe e acompanha diariamente o Portal Grandes Nomes da Propaganda, nós temos notícias e comerciais a todo momento. Portanto, a nossa equipe escolheu para esta semana, três destes comerciais para destaques da semana. Vamos conhecê-los? Calma, calma. A Dr. Jones faz o relançamento do seu comercial Chega de Ficar Irritado, que mostra a contínua evolução da marca. Atenção, este vídeo pode causar irritação. As cenas a seguir contêm verdades fortes. Este é o Edu Tavares. Ele é um dos vários caras que escrevem elogiando a Dr. Jones. E irritado com a qualidade do aparelho de barbear que usava. Edu, tem outras coisas que irritam nessa história. Pagar o dobro num barbeador e a lâmina durar metade do tempo, irrita, né? Essa conta não fecha. E irrita não poder ter escolha. Ou é o pré-histórico ou o aparelho cheio de pirotecnias. Meu amigo, chega de se irritar. Liberte-se. Com a The Razor da Dr. Jones. Com seis lâminas, cabo de aço, fita lubrificante e trimmer é outra categoria. A venda no site, nas farmácias e mercados do Brasil. Mude para Dr. Jones. Amigo, seja mais flexível. Sob o conceito Ourocard, escolha, mude, use. A campanha mostra que o cartão é um benefício certo, na hora certa. Vai lá, estica as pernas, dobra, alonga bem. Que delícia a liberdade, né? O movimento. Ai, que chatice, fica preso, gestado. Na sua vida financeira também é assim, viu? Quanto mais você tem liberdade para se movimentar, para escolher, porque não até para mudar de ideia, melhor. Afinal, tem meses que você está mais uma aberta, outros mais uma fechada. Normal, né? Olha aí. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Ah, fecha, fecha. Você precisa de flexibilidade. E quem que é flexível assim? Ah, o Ourocard. O cartão que te enxerga e te respeita, que te valoriza, entendeu? E por isso te deixa livre para escolher como, onde e quando usar seus benefícios. É cashback, investback, pontos. É você que escolhe seus benefícios e muda quando quiser. Então, travou? Tá doendo? Melhor usar seu Ourocard. Ourocard. Escolha. Mude. Use. Participe. O objetivo do Laboratório MSD, com este comercial, é valorizar o papel fundamental do Programa Nacional de Imunização, que está completando 50 anos. É primavera, é verão, é pasto, é aluvião. Se o sertão vira mar, ou se o mar vira sertão, pode contar, lá eu vou estar. Aonde eu vou, eu levo esperança, levo força, levo condição. Aonde eu chego, eu trago comigo, respeito em meu coração. Onde tiver o Brasil, eu vou. 50 anos do Programa Nacional de Imunizações. Uma conquista sua e de todos os brasileiros. Homenagem da MSD. Como todos nós sabemos, a indústria automobilística é um dos motores do progresso do país. E para a nossa satisfação, a entrevista de hoje é com Evandro Cunha, Head de Marketing da Mercedes-Benz, Cars e Vans. Vamos acompanhá-lo. Hoje vamos conversar com uma empresa que tem pioneirismo. E é o inventor do automóvel, Mercedes-Benz. Satisfação em receber Evandro Cunha, que é o Head de Marketing de Mercedes-Benz, Cars e Vans. Evandro, muito bom ter você aqui em Grandes Nomes da Propaganda. Raul, é uma enorme satisfação estar com vocês aqui, até porque eu acompanho o programa desde o seu início. E muitas vezes estivemos juntos em eventos, em divulgações de campanhas. Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu falei logo no começo sobre pioneirismo. Eu gostaria que você compartilhasse um pouco deste pioneirismo, deste avanço constante da Mercedes-Benz. É, Raul, a Mercedes inventou o automóvel. O automóvel foi patenteado por Carl Benz em 1886. Então, assim, não é nem no século passado. E essa história de pioneirismo faz parte do DNA da marca. Na verdade, dois engenheiros em locais distintos da Alemanha estavam trabalhando no desenvolvimento do motor a combustão. E fizeram projetos nesse sentido. E era muito estranho na época, porque nunca ninguém imaginou que as pessoas pudessem ser transportadas por meio de uma coisa diferente dos cavalos. E a Mercedes realmente começou já inovando. Tanto é que esses dois engenheiros trabalhando em conjunto, eles praticamente não se conheceram. E a marca Mercedes-Benz surgiu só no século seguinte, por volta de 1910. Depois que essas duas empresas se fundiram. E originaram o nome da marca de três pontas. Que vem do nome de um grande cliente da Mercedes. Que a filha dele chamava Mercedes. E ele era um grande cliente da marca. E estampou esse nome num dos automóveis na época. Bom, Mercedes está há muitos anos no Brasil. E eu gostaria de saber como vocês estão divididos hoje entre áreas. Por exemplo, você, Cars e Vans. Em 2020, por estratégia do negócio em todo o mundo, nós fizemos o chamado spin-off. Ou seja, no mundo todo, o negócio de automóveis e Vans, ele foi separado do negócio de caminhões e ônibus. Mas hoje nós somos uma empresa nova, que importa automóveis e importa também as Vans. A famosa Sprinter, que é sinônimo da categoria no mercado. E essa divisão norteia hoje a nossa estratégia em todo o mundo. Recarregue sua energia. E acelere. Qual é o posicionamento de Mercedes hoje no mercado brasileiro? Tanto em carros como em Vans. No segmento de automóveis, o nosso posicionamento é focado no mercado de luxo. A Mercedes traz realmente experiências de inovação, de tecnologia para os clientes. E toda a nossa estratégia global em automóveis está focada para o mercado de luxo. Já no segmento de Vans, nós temos a Sprinter, que está no Brasil há 26 anos. E a nossa estratégia é posicionar o produto como produto premium. Quem é que não gosta, por exemplo, de chegar no aeroporto e ter o traslado para o hotel, chega uma Sprinter. Então já associa ao luxo, ao conforto, à segurança. Esse é o posicionamento, na verdade, das duas unidades de negócio que a gente tem aqui no Brasil. No nosso mercado da comunicação, nós gostaríamos de saber como vocês têm atuado publicitariamente no mercado brasileiro, tanto em carros como em Vans. Qual é esse andar da carruagem, podemos chamar assim, no mercado publicitário? Para automóveis, nós temos uma estratégia global. Hoje em dia é impossível você divulgar um lançamento, por exemplo, na Europa e o resto do mundo não ficar sabendo. Então, estrategicamente, precisamos seguir uma estratégia global. E geralmente as campanhas são criadas pelo, a gente chama de headquarter, por uma agência que tem ramos em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. E essas campanhas geralmente são mundiais. Então, qualquer lançamento de produto segue uma estratégia global de divulgação e os conteúdos são produzidos todos por agências fora do Brasil. Em Vans, como o produto é muito específico, a Sprinter realmente tem uma configuração diferente, específica para o Brasil, a gente cria conteúdos aqui focados para empreendedores, para frotistas de carga e de passageiros. E isso é o que a gente segue hoje, estrategicamente, em comunicação. Como é que vocês estão desenvolvendo, já que nós falamos de carros de luxo e desejáveis por todo o mercado? Como é que vocês estão fazendo, particularmente, esta campanha? Raul, a marca Mercedes-Benz, principalmente no segmento de automóveis, ela é uma brand love. Quem não conhece a marca Mercedes, ela faz parte da cultura global, no cinema, na música. E, lógico, a gente explora muito isso, fazendo o link com o pioneirismo, hoje, do carro elétrico, que é realidade. A marca trabalha para esse segmento e está trazendo para o Brasil uma linha completa de automóveis de luxo totalmente elétricos. Então, é o DNA da marca que acompanha a história, desde lá do Carl Benz, do Gottlieb Daimler, trazendo para o mercado aquilo que vai definir a categoria. A marca Mercedes-Benz é responsável por essa evolução do segmento automotivo, sempre. Hoje, no Brasil, vocês patrocinam alguma ação? Vocês patrocinam algum desenvolvimento ou programas especiais? No Brasil, é muito comum hoje a gente se associar a outras grandes marcas para estar proporcionando ao cliente experiências. Então, é cada vez mais comum eu estar proporcionando ao cliente uma experiência exclusiva, onde, por exemplo, eu posso me associar com marcas de celular, com marcas de relógio, com marcas que são frequentes nesse meio do mercado de luxo. Bom, hoje nós falamos muito em eletrificação. Como é que vocês estão traçando essa estratégia aqui para o nosso mercado? Eu falei agora há pouco na nossa conversa que daqui a alguns anos a gente vai estar dentro de um automóvel como a gente está aqui. A gente pode conversar, a gente pode eventualmente estar assistindo um filme ou jogando videogame. Essa é a tendência do mercado dos elétricos. Além da autonomia proporcionada e que não agride a natureza, o interior do automóvel vai ser um local de entretenimento. E a indústria precisa investir e ela precisa estar preparada para essa revolução que já começou a acontecer. ESG, como é que vocês estão trabalhando este tema dentro de casa? A Mercedes tem um compromisso global de até 2039 não emitirmos mais nada de gás carbônico, seja nos processos produtivos, seja no automóvel. Até o final dessa década, todos os nossos automóveis, onde o mercado assim permitir, terão veículos elétricos totalmente eletrificados. Então esse é o compromisso que a Mercedes-Benz, a marca Mercedes-Benz tem como planeta. Quais as principais ações atualmente da Mercedes-Benz, carros, vans aqui no Brasil? Em automóveis, como eu falei, a experiência é fundamental. Um cliente que desemboça um certo valor para comprar automóvel Mercedes, ele pode comprar o que ele quiser. Ele só não pode comprar, por exemplo, um dia de pista automotiva. Ou seja, ele leva o seu veículo e ele pode estar ao lado de um piloto de automobilismo, fazendo a experiência com o seu veículo. Então esse tipo de evento é muito comum hoje. Hoje a gente não precisa da grande mídia para impactar esse cliente do mercado de luxo. Então eu proporciono, por exemplo, uma visita ao ambiente da Fórmula 1, onde ele é recebido no nosso escritório, ele vai estar ao lado do nosso CEO, e ele vai poder desfrutar da corrida como um cliente especial Mercedes. Em vans Sprinter, como que é o nosso produto aqui no Brasil, a gente proporciona o quê? Parcerias e eventualmente provoca o nosso consumidor a experimentar o veículo, fazendo um test drive. E também a gente faz uma mentoria para que ele abra o seu negócio, para que ele possa prosperar. Então é muito interessante o fascínio, tanto em automóveis de luxo, como em Sprinter, que a marca Mercedes-Benz traz para o consumidor. É gratificante a gente ver essa troca e a gente averiguar o poder da marca Mercedes-Benz, seja para representar um código, no caso do mercado de luxo, de status e de luxo para o cliente, como também proporcionar ao pequeno empreendedor a possibilidade dele mudar a sua vida, mudar a sua história. Uma empresa em constante evolução, mantendo uma qualidade e um nome forte. O que você pode falar a respeito de novidades a chegar no nosso mercado? Já chegaram. Em automóveis elétricos, até o final do ano, nós temos sete modelos para o segmento de luxo. Desde o sedã até o SUV, que é querido pelo mercado brasileiro. Todos com a mais recente tecnologia, até com direção autônoma, para você ter uma ideia. Em vans, a gente traz também para o mercado a melhor solução e sempre aprimorando, por exemplo, a potência do motor. E tem novidade chegando, ainda não posso falar, mas o ano que vem tem novidade chegando, também no segmento de vans. Muito bom, Evandro Cunha, Head de Max da Mercedes-Benz para carras e vans. Eu agradeço a tua presença, você ter aberto a agenda para grandes nomes da propaganda. E eu espero estar com você outras vezes. Eu também espero, João. Prazer enorme, esse papo rápido, mas eu acho que produtivo. Muito. E espero que o mercado continue recebendo a marca Mercedes-Benz com carinho e compaixão. É isso que nos motiva todo dia a levantar cedo e trabalhar com entusiasmo em prol dessa marca que é conhecida em todo mundo. Muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. Amigo, depois de termos essa passagem por um comercial histórico, a presença de Wagner Chihara, também de Evandro Cunha e os destaques da semana, o nosso Grandes Nomes da Propaganda desta semana fica por aqui. Mas você pode acompanhar diariamente tudo o que acontece em publicidade e marketing e propaganda através do site Grandes Nomes da Propaganda. E eu aguardo por você aqui no canal Marketing na próxima semana. Um forte abraço e até lá.